Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Eu trago hoje aqui para vocês o unboxing e primeiras impressões do Huawei P30 Lite. Esse aparelho aqui, esse monstrinho, tem 6 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento, é versão global, LX2, vai pegar o 4G em qualquer lugar do Brasil que você esteja sem estresse nenhum. E eu estou usando aqui agora esse uniforme, essa camisa da Gearbest, porque foi a Gearbest que me enviou gratuitamente esse aparelho por conta dos 70 mil inscritos aqui no canal. Então galera, muito, muito obrigado por os 70 mil inscritos e muito obrigado por esse prêmio também que vai ficar para mim agora. É uma boa ideia. É claro que não, pô. Eu vou sortear para vocês esse aparelho aqui de forma gratuita também. É muito simples. Quais são as regras? Duas regrinhas apenas obrigatórias. Está inscrito aqui no meu canal do YouTube e seguir o meu perfil no Instagram. Os links vão estar aqui embaixo. E também você pode ganhar mais pontos seguindo aí o meu canal de cupons e promoções no Telegram, seguindo a minha página do Facebook e o meu perfil no Twitter também. Mas para você participar, você tem que acessar o meu perfil do Instagram e lá vai ter o link do site para você se cadastrar e conseguir concluir todas as etapas aí. O sorteio vai ser realizado no dia 15 de setembro de 2019, a partir das 8 horas da noite, aqui pelo YouTube mesmo, tá bom? Então vamos lá agora então conferir o unboxing e primeiras impressões do Huawei P30 Lite. E corre lá no meu Instagram para não perder o sorteio, hein? Partiu! Vamos lá então, galera. Huawei P30 Lite, caixinha clássica da Huawei, mantendo sempre o mesmo padrão pra gente aí. Como eu falei pra vocês, ó, versão 6 de RAM com 128, Midnight Black, a cor preta, modelo MAR-LX2, que é a versão global e uma case gratuita também. Então vamos tirar aqui o lacre pra gente dar uma conferida no aparelho. Lembrando que pra concorrer ao sorteio desses smartphones, tem que acessar o meu perfil do Instagram, que vai tá tudo explicadinho lá pra vocês, beleza? Não percam por nada! Vou tirar o aparelho aqui. Aqui a gente tem a case de silicone, é uma case daquela molenga, não é uma case de acrílico rígida, aquela case molenga. Aqui nós temos o carregador que é no padrão americano, tá gente? É um Quick Charge, é um carregador turbo, carregamento rápido. Vocês podem ver que é um carregador grande, mas no padrão americano. Aqui nós temos um fone de ouvido com conexão 3,5 milímetros e botão de atender e desligar chamadas. Topzinho também, é o Huawei mandar isso. Cabo de carregamento e transferência de dados USB tipo C, padrão que a gente já conhece também. Certificado de garantia, manual dele também, multi-idiomas, começando pelo inglês, mas não tem o português, tá? Vou colocar ele aqui também. E a chavinha ejetora pra você conectar os seus SIM cards. Lembrando que ele é a gavetinha híbrida. Dual SIM card, ou então um SIM card e um cartão de memória, tá ok? Tá aí pra vocês então, gente, o smartphone já tá aqui na mão ligando, iniciando. É uma tela de 6.15 polegadas, LCD IPS, Full HD+, uma pegada muito boa naquele padrão 2.5D, que são as bordas arredondadas. Aqui embaixo a gente tem a conexão P2 pra fone de ouvido, muito bom. Microfone, alto-falante e entrada USB tipo C pra carregamento e transferência de dados. Nessa lateral aqui nada, tudo limpo. Aqui em cima a gente tem a gavetinha híbrida pra entrada dos dois SIM cards ou de um SIM card e um cartão de memória. Microfone e redutor de ruídos. E aqui desse outro lado botão Power e volume mais e menos, ok? Aqui na frente a gente tem o alto-falante pra chamadas, pequenininho aqui em cima, junto com a câmera estilo gota. Ele já tem uma película de vidro também aplicada, isso é muito bom. Como eu falei pra vocês, é a versão global. Vamos colocar aqui no português Brasil, que eu vou mostrar pra vocês. Português, tá aqui. Vai perguntar aqui, ó, Brasil, ok? Vamos começar. Enquanto ele inicia, eu vou mostrar aqui pra vocês a traseira dele, ó. Um pretão básico, mas que de básico não tem nada, é clássico, né, cara? O preto é muito show também, eu acho muito bonito. Aqui atrás a gente tem o leitor de impressões digitais e aqui em cima câmera tripla com flash. Lembrando que a câmera dele principal é de 24 megapixels com abertura f1.8. Eu não sei qual é o sensor, se é Sony, eu não sei, não consigo encontrar isso, tá? A segunda câmera de 8 megapixels com abertura f2.2 é a câmera que faz o trabalho wide-angle com abertura de 120 graus. E a terceira câmera é de 2 megapixels que faz o efeito de desfoque do fundo, tá? Tá aqui então já o smartphone todo configuradinho pra vocês, aqui a câmera frontal dele de 32 megapixels. Aqui embaixo ele tem uma barra, vamos dizer, fina, não é nada também desconfortável, tá? É um aparelho sim muito fino, ele tem uma bateria de 3.340 mAh. O processador dele é um processador econômico, né, o Kirin 710, conciliado com a GPU da Mali G51. Eu não sei como é que vai ser em termos de desempenho com bateria, tá? Aqui vocês podem ver, ó, ele roda no Android 9, modelo MARLX2, tá bom? Esse smartphone, no meu entendimento, é um smartphone intermediário, né? Pra ele ser um intermediário premium, faltou um pouco pra ele, talvez um processador melhor, uma GPU um pouco melhor, a bateria um pouco melhor, desbloqueio de digital aqui na frente, na tela, né? Isso são requisitos básicos aí do intermediário premium hoje, né? Então vamos dar uma conferida aqui no que ele tem mais aqui nas ferramentas, gente, ó. Ele tem gravador de som, meteorologia, ele não tem infravermelho, tá? Faltou nele aqui um infravermelho aqui em cima, e eu tinha visto também que ele teria rádio FM, mas não tô encontrando aqui também rádio FM pra ele. Aqui os aplicativos Google, também todos já instalados aqui direitinho, Play Store, tudo certinho. Então vamos testar agora aqui o desbloqueio por digitais, tá? Vamos lá. Já desbloqueio. Bem rápido. Bem eficaz também. Ele dá esse lagzinho de demora porque o smartphone é novo, ele ainda tá configurando tudo ali internamente, ele dá um lagzinho mesmo, mas é normal. Mas é um desbloqueio rápido, tá? Vamos ver aqui agora o desbloqueio facial. Olhou pra mim e já desbloqueou. Bem rápido também e bem eficaz. Vamos ver agora aqui o teste de som. Vamos ligar aqui o nosso YouTube NCS. Vamos ver aqui o som dele. Já tá no máximo. Tela cheia também. Uma experiência de jogos deve ser muito bom também, ó. Colocar pra vocês aqui só o notizinho gota. Vou colocar a case nele pra ver como é que fica aqui, aproveitar que ele tá tá? Tocando a música aqui. Fica bonito também, né? Fica bonito. Não tem som estéreo. Ih, agora ele voltou aqui. Não tem som estéreo, tá? O som só sai aqui embaixo, ok? Vamos ver aqui um gravezinho batendo. Aí. Um som bom, de qualidade. Não é um som estourado e estridente. Uma qualidade boa, tá, gente? A case tem um acabamento perfeito, né? Como eu mostrei pra vocês aí. Não tira a beleza do aparelho. Ele continua aparecendo o preto dele bem bonito, bem destacado. E vamos aqui agora às câmeras, né? Vamos ver aqui se o aparelho realmente é bom de câmeras ou não. Esse é o padrão de software de câmeras da Huawei, tá? É sempre esse mesmo, sempre igual. Aqui você tem as opções, que você pode... Foto 3D, HDR, panorâmica, câmera lenta, pintura de luz, abertura, lápis de tempo, que é aquele foto acelerada, filtro, etiqueta, documentos. Beleza. Aqui no vídeo, nas configurações, a gente tem a resolução máxima dele, gente, ó. Full HD a 1080p. E aqui Full HD também a 60fps. Engraçado, ele não tem opção de filmagem em 4K. Estranho isso, né? Mais um motivo pra ele não ser o intermediário premium, né? Não tem opção de filmagem em 4K. Aqui nas fotos, vamos ver aqui a resolução máxima dele, ó. 24, 18 ou 15 megapixels. Tem as opções todas aqui também de software, tudo normal. Modo retrato, ok. Você consegue regular aqui, nível de beleza, aquela coisa toda. Você coloca agora uma iluminação artificial também, caso você queira. E colocar círculos, não. Eu vou desativar isso. Nada. Modo noite, bom também. E as lentes com inteligência artificial, que é aquela que eu já mostrei pra vocês, ó. Eu olhando diretamente pra câmera aqui, ele já reconhece. Já começa a imitar o que eu tô fazendo. Aqui nos efeitos. Mostrei pra vocês no Honor 20. Igual, igual, igual. Exatamente o mesmo, tá? Você cria GIFs, você faz um monte de coisas aqui, ok. Vamos voltar aqui. No modo foto, a gente tem aqui a opção de 1X. No modo wide angle, que é a lente ampliada a 120 graus. Ou então, no zoom de até 6X, a gente consegue colocar aqui, ok. Vamos fazer as nossas fotos de teste aqui e eu já volto. Aqui já vou mostrar pra vocês agora as fotos que eu realizei. Primeira foto aqui, ó. Com a câmera frontal. 24 megapixels. Uma resolução muito boa. Uma riqueza de detalhes também muito bom. Aqui a foto com o fundo desfocado, que eu sinceramente não percebi desfocar o fundo. E ele não tá me dando, eu tirei no modo retrato, tá? E ele não tá me dando a opção aqui de poder mexer no desfoque do fundo. Aqui a foto normal, na resolução de 1X. Você chama bem no zoom aqui. Bem legal também. Uma qualidade boa. Aqui com a wide angle, com abertura de 120 graus. Você tem uma amplitude muito maior de imagem. Bom também. Deixa eu melhorar aqui o brilho. Aumentar aqui o brilho de tela. Pronto. Aqui no wide angle. E aqui agora com o zoom de 6X aplicado. Ele perde um pouquinho de qualidade, de resolução, mas eu achei muito bom, tá? Achei muito bom o resultado. Tirei outro aqui também. Bem satisfatório com o zoom aplicado, ok? Mas é que esses detalhes boas também. E fiz um videozinho aqui rápido pra vocês também, ó. Agora fazendo um videozinho rápido com ele, ó. Vou botar aqui pra vocês, ó. Pra vocês poderem ver aí. Estabilização. Pra mim aqui parece boa. Vou chamar aqui no zoom. Aqui com a câmera também, com o zoom de 6X. Ele perde um pouco o foco, perde um pouco a qualidade. Mas até dá uma forçada na estabilização boa aí. Ok, então, gente. Câmera também já apresentada pra vocês aqui. Então, não se esqueça. Pra você participar, visita lá o meu perfil do Instagram. Vai estar tudo na minha página inicial. Todas as informações e orientações pra você participar do sorteio no dia 15 de setembro de 2019. Desse smartphone aqui de graça pra vocês, beleza? Foi isso, então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela força. Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.